Olá meu irmão, minha irmã, com alegria estamos aqui novamente, hoje é sábado dia 24 de outubro e o nosso programa é cuidados para acalmar a alma, se você está gostando do nosso programa clique aí em compartilhar, compartilhe com outras pessoas, ajude-nos a evangelizar para que outras pessoas também possam beber dessa fonte e se aprofundar na palavra de Deus a cada dia nós temos uma pequena reflexão, são alguns minutinhos para podermos entender um pouco mais a palavra de Deus e hoje a palavra é do Evangelho de Lucas capítulo 13 versículo de 1 a 9 Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado misturando o seu sangue com os sacrifícios que oferecia Jesus lhes respondeu Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo E Jesus contou esta parábola Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha Foi até ela procurar figos e não encontrou Então disse ao vinhateiro Já faz três anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro Corta Por que está ela inutilizando a terra? Ele porém respondeu Senhor, deixa figueira ainda este ano Vou cavar em volta dela e colocar adubo Pode ser que venha a dar fruto Se não der, então tu a cortarás Palavra da salvação Glória a vós Senhor Amado e amada de Deus Quando nós olhamos a primeira leitura de hoje São Paulo Ele vem nos dizer o seguinte Que todos nós recebemos a graça Na medida em que Cristo nos deu Cada um de nós temos os nossos dons Cada um de nós Temos as nossas graças e bênçãos recebidas Diante daquilo que nós praticamos Isso é muito especial Porque às vezes corremos o risco de olhar para a pessoa do lado E achar que a pessoa do lado está recebendo mais graça e mais bênção do que a gente Quantas vezes não pensamos assim? A grama do vizinho é mais verde do que a minha Deus está sendo injusto Mas peraí O que eu também faço para merecer essas bênçãos e essas graças? E isso é muito importante nos perguntarmos a cada dia O que eu faço na minha vida para merecer tudo o que eu tenho? Às vezes a gente quer que tudo venha de mão beijada Mas é necessário que a gente possa colocar em prática aquilo que Jesus nos pede É tão bonito a passagem de hoje Quando nós olhamos Algumas pessoas chegaram para Jesus Apresentando um relato dos galileus que Pilatos tinha matado Foi uma morte muito cruel E ali em diante daquela fala Jesus conseguiu perceber que aquelas pessoas Estavam achando que a morte daquela forma Era porque eles tinham muitos pecados Jesus vem e corta Corta com esse tipo de pensamento E sabe que é algo que eu vejo muito aqui No trabalho que eu realizo dentro do hospital Quantas pessoas Sem conhecimento Chega ali para aquele paciente que está sofrendo com câncer E coloca na cabeça dele que se ele está sofrendo aquilo É porque ele deve ter feito algo de muito grave Gente, isso é desumano Isso não se faz O próprio paciente por si só Ele já está se vendo Numa realidade como se fosse um castigo Mas não é um castigo divino Porque Deus não nos castiga Porém, é óbvio Que cada situação da nossa vida Nos leva a repensar as nossas atitudes Mas não que ali nós vamos apontar o dedo Aquela pessoa está sofrendo um mal muito grave Então com certeza ela tem um pecado muito grande Jesus fala Isso não existe Mas eu vou te dizer Se você não se converter dos seus pecados Você vai ter uma morte tal qual Jesus é muito firme com isso Ou seja, ele começa a nos dizer que a gente precisa Acordar para a nossa vida Pare de olhar a vida do outro É você que precisa se converter Pare de achar que é o outro que precisa de conversão E ali ele vai lá e conta Uma parábola Uma história Então tinha um homem que plantou uma figueira na vinha E essa figueira não produziu frutos E ele mandou cortá-la E aí o homem disse Olha, não, ainda não Eu vou tentar cavar ao redor Eu vou colocar adubo Se não der fruto a gente Você mesmo a cortará Ou seja, é como se fosse Deus e Jesus Jesus está ali apresentando uma história Dizendo, olha Deus está esperando de você frutos Cadê os seus frutos? Quais atitudes você tem tido na sua vida Que geram frutos para Deus? Porque senão essa figueira vai ser cortada E ali é como se Jesus viesse para dizer Eu venho para te dar uma segunda chance Então que a gente possa pensar na nossa vida Deus está esperando frutos de você E ele te dá toda a condição Para que você os produza Pense, repense neste dia Que você possa refletir as suas atitudes A palavra é para nós A palavra não é para o vizinho Que essa palavra possa cair no nosso coração No dia de hoje E produzir muitos frutos Rezemos juntos Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Que o Deus Todo-Poderoso Te abençoe e te guarde Ele que é Pai Filho e Espírito Santo Amém Amém